Ela vai partir sem dor, vai descansar. A gente vai livrar ela desse sofrimento, entende? Dora lutou muito pra fugir do Iago. Continuou correndo pela liberdade dela, mesmo depois de machucada. Ela quer viver. E acha que a gente tem que tentar. Nada é impossível. Você me dá tanta força, tanta fé e inspiração. Você é meu porto seguro. Sempre foi. Você me autoriza a eutanasiar a vitória, Diana. Vitória.